As imagens são da rodovia PR459, que passa pela comunidade de Segredo 4, interior de Mangueirinha. O caminhão com placas de gravataí no Rio Grande do Sul parou no atoleiro desta curva, depois das chuvas desta semana. O motorista Luciano reclamou do trecho. Pior rodovia, eu acho que no Paraná é só o que está sendo duplicado, que ainda tu consegue rodar. No demais, é bem complicado. A gente, principalmente que vai para as cidades mais interior, é complicado demais rodar. É muito complicado. Quando não acontece isso, você fica parado por conta de pneu que estoura, quebra caminhão. É bem complicado de rodar dentro do Paraná. A comunidade pede socorro das autoridades para que a rodovia seja recuperada e posta em condição de uso para os moradores e por quem passa pela região.